O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deixou o Palácio das Laranjeiras, residência oficial. Witzel voltou a morar com a família no bairro do Grajaú, na zona norte da capital. Na última quinta-feira, o Tribunal Especial Misto decidiu por unanimidade dar prosseguimento ao processo de impeachment do governador afastado por suspeita de irregularidades e desvios de verbas na saúde. Ele nega as acusações. O tribunal também reduziu o salário de Wilson Witzel para aproximadamente R$ 10 mil.